Vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão. Vem pagar, vem arrojou, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão. Vem pagar, vem arrojou, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem pagar, vem arrojou, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem pagar, vem arrojou, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem pagar, vem arrojou, traz a senha pro fogão, vem arrojou, traz a senha pro fogão. Vem pagar, vem arrojou, traz a senha pro fogão, vem arrojou, traz a senha pro fogão. Vem pagar, vem arrojou, traz a senha pro fogão, vem arrojou, traz a senha pro fogão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL